O que o Senhor queria falar à igreja através de mim é entra e envolve-te com as coisas do Senhor. E o Senhor, quando eu ia sair do carro e abria a porta, eu ia sair e Ele me dizia, tem que entrar, tem que entrar. E eu quero dizer para ti nesta noite, tu tens que entrar nas coisas do Senhor. Quantos dizem amém? Tens que entrar, tens que deixar a inércia de uma vez por todas. Eu esta semana via na segunda-feira, terça-feira, hoje é quarta, a gente que tem tempo no Senhor, que está na casa do Pai e que vai embora e que abandona e depois volta e isso tem que acabar. Isso tem que acabar. E o Senhor me dizia que o povo tem que entrar nas coisas do Senhor. Quantos dizem amém? Que têm que se envolver nas coisas do Senhor. De uma vez por todas. De uma vez por todas. E antes de orarmos, eu anotei aqui qualquer coisa que é compartilhar convosco. Quando entrei ali, que dizia, esta semana, vi irmãos que abandonaram a casa do Pai. Alguém viu algum irmão que abandonou a casa do Pai esta semana? Não. Ninguém? Quantos? Vou levantar lá a mão comigo, a ver. Vamos lá. Vários viram irmãos que abandonaram a casa do Pai. Outros irmãos estão na casa do Pai, mas é como se não estivessem. É verdade ou é mentira? Hã? A igreja, é verdade ou é mentira? Estão aqui, mas é como se não estivessem. Estão na casa do Pai, mas é como se não estivessem na casa do Pai. E ainda tem outros que voltam, porque também aconteceu. Irmãos que voltaram. Mas que voltam com a mesma atitude com que saíram. Mesma coisa. E eu hoje de manhã, quando cheguei à quinta, Cedinho, e via assim os grupinhos que saem para o trabalho, e as trevas juntam-se com as trevas. É engraçado porque se vê os grupos. Alguém já reparou nisso? Não. Que os grupos é... E tem um ditado do mundo que diz, diz-me com quem andas, dir-te-ei com quem és. Será que está correto? Não está? É um ditado do mundo, mas eu acho que está. Está correto. Diz-me com quem andas, dir-te-ei com quem és. E então, eu agora saía dali do carro, e o Senhor dizia que temos que nos envolver com as coisas do Senhor. E é isso que eu quero falar rapidamente, porque é rápido, mas antes vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor, quero... Quero-te agradecer muito, Senhor, porque um dia me mostraste que eu tinha que me envolver com as Tuas coisas, Senhor. Que não podia ficar indiferente, que não podia ficar impávido, sereno, Senhor, como se nada acontecesse, só a ver. Oh, Deus, e Tu me revelaste que eu tinha que me envolver, Senhor. E então, eu quero-te orar, Senhor, em nome de Jesus. Bendito Deus, que renoves o entendimento do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Bendito Deus, para as Tuas coisas, e que o povo se possa envolver, Senhor, com as Tuas coisas e contigo, Senhor. Com as coisas do Teu reino, Senhor. Tu dizias, Senhor, que tinhas que cuidar dos negócios do Pai, e os negócios do Pai são as coisas espirituais, são a salvação das almas, Senhor. Senhor, que o povo não fique indiferente, Senhor, à salvação das almas, Senhor. Tanta gente perdida neste mundo, Senhor, e tanta gente também a ver a carruagem a passar, Senhor. Oh, Pai, Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes não sabemos o que fazemos, nem o que pensamos, nem o que dizemos, Senhor. E dá-nos sabedoria e graça, Senhor, para poder, Senhor, nos ocuparmos das Tuas coisas, Senhor, e nos envolvermos com as Tuas coisas, Senhor. Lava-nos agora no Teu sangue, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, possa sair pura, Senhor. Bendito Deus, através dos meus lábios, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? E então o Senhor me levou a um episódio que está no Evangelho de João, com dois discípulos. Quem tiver a Bíblia, quem quiser acompanhar em casa também, estão assistindo, Evangelho de João, capítulo de número 20, já no finalzinho, fala acerca de... tem três personagens e fala acerca de dois discípulos. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 20, vamos ler do versículo 1 até ao 10. Diz assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, primeira personagem da história, da passagem bíblica, diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E diz que ela correu, correu pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro. Então vemos aqui uma mulher, Maria Madalena, diz que no dia, no domingo, no primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou, diz que ela se acercou do sepulcro e que não estava lá. E então, ela foi a correr, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, que não tem o nome, mas que nós sabemos o nome, porque diz a quem Jesus amava, quem é que Jesus amava, quem era conhecido pelo discípulo que Jesus amava, João, supostamente será João, e diz que, ela foi a Simão Pedro e a João, e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro, e depois ela tem uma, tem uma afirmação, que diz assim, não sabemos onde o puseram. Isto, significa aquilo, sempre que Jesus falava, que Jesus falava, 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 e diz que eles não entendiam, nada, nada do que Jesus falava, nem do que ia acontecer. Tinham a revelação, que Jesus ia ressuscitar, porque Jesus dizia, que tinha que ressuscitar, ao terceiro dia, mas eles não entendiam. E aqui, eles os três, não entendem nada, do que aconteceu, desta situação. E onde é que levaram, para onde é que puseram o Senhor, não tinham percebido bem as coisas, e isso acontece muito, um pouco conosco, que o Senhor nos fala, nos fala, nos fala, nos traz à sua casa, e nós continuamos, em não entender nada. daquilo que o Senhor, nos quer falar. Não entendemos nada. Por isso, uns entram, saem, se afastam, estão, mas não estão, outros voltam, e voltam como saíram, porquê? Porque não se entende nada. E isto acontecia, com estes três, vejam bem, que era Maria Magdalena, João, e Pedro, diz que não sabiam, o que é que tinha acontecido, com o Senhor. Não sabiam. Jesus sempre falava isso, que eles não entendiam nada. Então, diz no versículo número 3, diz assim, então Pedro, saiu com o outro discípulo, continuaram a falar o nome, e foram ao sepulcro. E os dois, corriam juntos. E eu quero parar um pouquinho aqui, porque é importante, isto está aqui escrito, dois correr juntos. É importante dois correr ou andar juntos, nas coisas do Senhor. Sempre importante. E é como diz aquele ditado, junta-te aos bons, como? Serás como eles. Junta-te aos maus, serás pior que eles. Então é bom andarem dois juntos, e se forem dos bons, melhor ainda. É bom dois irmãos correrem juntos, para fazerem a obra do Senhor. É bom. É bom correr junto com o Fernando, é bom correr junto com o Mário, com o Crespo, Toninho, e com os irmãos que fazem a obra do Senhor. Eu quero correr junto com eles, quer estar junto, com as nossas coisas, cada um com as suas coisas, mas temos que correr junto. E eu quero-te animar nesta noite, a correr junto com aqueles que fazem a obra do Senhor, e que se envolvem nas coisas do Senhor. Corre junto. Ou se não conseguiste correr, anda junto. Pelo menos participa das coisas do Senhor, envolve-te nas coisas do Senhor. E diz que estes dois homens, então, corriam juntos, mas o outro discípulo, quem era o outro discípulo? Quem era? Vamos lá ver quem está com atenção. Quem era o outro? Não tem nome? João. E diz então que o outro discípulo correu mais apressadamente que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Normal. João era mais novo e penso que seria mais ligeiro também, mais magrelo, mais ligeiro do que Pedro. Pedro devia ser já mais forte, mais pesado, até porque era uma pessoa mais ruda. E diz que então iam os dois e o João chegou primeiro. Lá correu e chegou primeiro que o Pedro. Estes estão acompanhando a ideia? Diz que eles então foram os dois a correr, correram para ver o que é que estava acontecendo e que o João chegou primeiro que o Pedro ao sepulcro. E diz no versículo 5 que este, não tem nome, mas que nós sabemos que é João, e abaixando-se viu no chão os lençóis. o que é que ele fez? Baixou, viu no chão os lençóis, mas não entrou. Chegou lá, viu, baixou-se, não entrou. Chegou primeiro, mais ligeiro. Já ouvi, já li alguém dizer defensores de João, não é? Há, tem gente que gosta mais do João e não gosta muito do Pedro, porque o Pedro negou e não sei o quê, mas já ouvi dizer que foi por uma questão de fé que ele já sabia que Jesus não estava lá, não, mas nós vamos ver que não foi nada disso depois mais à frente. Ele não entrou, ele não entrou porque não sei, não quero chamar uma palavra assim mais pesada, mas não entrou porque não usou. e eu quero-te animar a ousares a entrar nas coisas do Senhor. Amém? Entra nas coisas do Senhor, envolve-te com as coisas do Senhor, fico-te só a ver. Diz que ele baixou-se, viu, ele viu os lençóis, mas não entrou, só viu. Nós temos que ver, crer e entrar. Ver, querer e envolver. Olha, num título bom, ver, querer e envolver. então diz no versículo número 6 que depois chegou Simão Pedro que o seguia, veio depois e o que é que fez Simão Pedro? Hã? E entrou. Olhem só a atitude diferente destes dois homens. Um não entra, chega ali, fica a ver e não entra. E o outro que vem mais atrás, que era mais pesado, chegou lá, olhou e entrou. entrou e se envolveu com as coisas do Senhor. Foi mais ousado, não teve paranoia, não teve medo de chegar ali e de entrar para ver o que é que tinha acontecido. Eles não sabiam o que é que tinha acontecido. Onde é que estava o Senhor? Para onde é que levaram o meu Senhor? Para onde é que foi o Senhor? Então Pedro, vamos lá. E entrou. E agora eu quero desmistificar isso que dizem que João já sabia que Jesus não estava ali e que era mais espiritual que Pedro porque depois vamos ver mais à frente. Diz que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis mas enrolado num lugar à parte. E diz no versículo 8 Então, o que é que aconteceu? Entrou também o outro. Então aí o outro já entra. Como houve um que entrou primeiro, o outro, João, já entrou. Então, entrou também o outro discípulo que chegar a primeiro ao sepulcro e o que é que aconteceu com ele? viu e creu. Quantos podem dar glória a Deus? Está fraquinho. Quantos podem dar glória a Deus? O que é que Pedro através da sua ousadia da sua valentia ao ter entrado fez com João? Abençoou João. Porque Pedro desbravou o terreno, ele entrou lá para dentro. João também entrou e diz que João viu e creu. Por isso eu digo que aqueles, tem gente que defende que João não entrou porque já sabia tudo o que ia acontecer, já não sei o quê, não. Ele só diz que ele entrou e depois é que ele viu e creu. Então, meus queridos, o que é que o Senhor nos quer falar nesta noite? Temos que ver, crer, mas nos envolver também com as coisas do Senhor. Não podemos só estar por estar ou ir e voltar e sempre no mesmo ram-ram-ram, sempre na mesma coisa, sempre... Não, temos que nos envolver nas coisas do Senhor porque é um assunto sério. As coisas do Senhor são um assunto muito sério. E diz que Pedro com toda a sua pesadice, sei lá, com toda a sua rodeza, ele entrou e já está. E o outro a seguir entrou e viu e creu. Pedro foi uma bênção para João. E tu e eu temos que ser uma bênção também para os outros, para aqueles que ficam à porta do sepulcro, aqueles que ficam à porta que não se querem envolver nas coisas do Senhor. Temos que... Se fosse o pastor Miguel dizia, temos que os empurrar. Empurra, Pedro! Empurra, João, Pedro! Mas eu não te quero dizer que empurre. Eu quero-te dizer que temos que ser uma bênção. Temos que fazer com que os outros também se envolvam com as coisas do Senhor. Para que possamos correr juntos para chegar, ver e e crer que o outro também possa ver e crer. E que através de ver, crer, se possa envolver e possa ser salvo. Amém? Vocês estão entendendo? Quantos dizem amém? Então aqui há um que viu e não entrou e o outro que entrou. Chegou mais tarde mas entrou. Se envolveu com as coisas do Senhor. Teve ousadia, teve valentia. Isso que é preciso na tua e na minha vida. Ter ousadia e valentia para nos envolvermos com as coisas do Senhor. É claro, dá trabalho, é sacrifício, mas foi isso que se calhar João não, quando olhou e agora vou ter que entrar ali naquilo. Mas eu quero-te convidar a entrares nas coisas do Senhor. Vale a pena. Amém? E diz no versículo de número 9 e 10 e terminamos porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentro os mortos. E então diz no versículo 10 tornaram depois os discípulos para casa. E então eles já foram embora. Viram, creram, foram embora, sabiam que o Senhor tinha ressuscitado. E depois quando eles são batizados no Espírito Santo no dia do Pentecoste diz que aquilo foi uma bênção através das suas vidas. mas este primeiro passo que Pedro deu foi importante para que João pudesse também ver e crer ao entrar. Por isso eu te eu te animo a não não ficares só a ver. Possas ver, crer e te envolver com as coisas do Senhor. Amém? O significado seja o nome do Senhor. Pastor Mário vamos só orar que eu quero orar por um queria pedir à igreja que pudéssemos orar por um grande amigo meu que que está no hospital que que está entre a vida e a morte através desse vírus do inferno que nós repreendemos em nome de Jesus Cristo que é o Covid-19 bendito Deus Senhor toma toma a vida do do Quinti nas tuas mãos Senhor ó Pai através daquela cirurgia daquela atrasqueotopia Senhor Senhor que que a sua respiração aos poucos Senhor possa voltar ao normal Senhor bendito Deus que obras aí com poder e com autoridade Senhor em nome de Jesus Senhor que a tua mão bendita Senhor esteja naquele lugar naquela cama do hospital Senhor Garcia da Horta em Almada naquela UTI Senhor que utilizes os médicos as enfermeiras as anestesistas Senhor ó Deus que lhes dê sabedoria Senhor bendito Deus que vai ter misericórdia da vida de Deus Senhor e traz-o de volta à vida Senhor que lhe vão retirando da sedação aos poucos Senhor bendito Deus que ele vá respirando aos poucos Senhor ó Deus que lhe possam tirar também o ventilador Senhor e ó Pai acima de tudo Senhor que ele possa ver a tua glória na sua vida Senhor bendito Deus ó Pai Senhor nós confiamos e descansamos em Ti eu confio e descanso em Ti Pai para honra e glória do Teu nome em nome de Jesus amém muito abençoados em nome de Jesus